E aí galera, aqui quem fala é o YouTube Blender e no vídeo de hoje a gente vai conferir um pouco mais sobre o game Elex Que é um novo jogo de sobrevivência e RPG que vai ter lançamento nesse ano de 2017 Tá sendo desenvolvido pela Piranha Bytes O game tá épico mano, e hoje a gente vai conferir um pouco mais ali sobre o jogo que teve o seu novo trailer divulgado recentemente Bom, o último vídeo que eu fiz desse jogo pegou bastante like, vocês curtiram pra caramba Então hoje vamos voltar aqui trazendo mais informações Bom, pra quem não sabe o que é Elex Elex é um jogo indie de mundo aberto que vai ter lançamento ali pra PS4, Xbox One e PC E já tá disponível aí na Steam, no caso pra você comprar ali a pré-alpha do game antes dele lançar E a ideia do game é a seguinte mano, eles querem fazer um mundo pós-apocalíptico Mas um mundo ali de RPG no estilo meio do Skyrim, com magia, etc Então vai ter uma mistura futurística com magia mano Vai ser uma ideia muito viajada, mas tá bem interessante mesmo a ideia desse jogo E é hoje que a gente vai conferir aqui um novo trailer que os desenvolvedores lançaram Falando um pouco mais ali sobre o game e mostrando também a qualidade gráfica Que tá pra arrebentar ali a concorrência Bom, como o game tem uma qualidade gráfica muito boa Ele vai precisar de um PC bom pra poder ser rodado Então você vai ter que ter no mínimo aí uma GTX 560 6 GB de RAM e 1.5 ali como processador Beleza? Então vai ser um jogo bem pesado Só que ele vai tá cumprindo ali com a questão gráfica pelo que parece né mano Porque hoje em dia a gente vê jogos ali em trailer com gráfico trifoda Aí vai ver o jogo lance nem é lá aquelas coisas Mas espero que o game cumpra ali com os gráficos Porque meu Deus mano, tá muito bonito Tanto a animação ali como o cenário Que foi produzido ali por desenvolvedores indie Que eu volto a repetir aqui pra vocês Que os desenvolvedores indie estão ali Passando quase jogos feras pra caramba De desenvolvedores grandes né mano Como o Ubisoft, etc No jogo a gente vai ter três classes mano Basicamente como eu falei O universo vai ser pós apocalíptico e no futuro Então basicamente a gente vai ter ali o The Berserkers Que seriam os caras ali com espada laser E umas armas ali mais tanque no caso Com armaduras mais fortes Os caras que não tem muito arma de fogo Mas tem armas ali bem potentes no caso Em corpo a corpo Como espada laser São quase um Jedi mano Bom, a gente vai ter também os Clérigos Que seriam ali um pessoal com armas ali Mais de magia Não de magia Porque no game a gente não vai ter magia em si A magia virou quase ali Que a tecnologia né mano Por exemplo, eles vão ter ali um cara Que lança choque Só que ele tem uma arma de choque na mão Então o cara não tá fazendo magia Mas ele tá fazendo ali Uma parada com tecnologia Que ficou bem legal Mesmo Bom, os Clérigos vão estar usando armas ali Mais de longo alcance Como magia Armas de fogo também E armas a laser mano Porque o game é futurístico Bom, a gente também vai ter A última classe ali Que seria os Outlocks Eu não sei direito a pronúncia desses caras não Mas basicamente o Outlocks Tinha aí o objetivo de ser os dois né mano Ele vai ter tanto uma arma corpo a corpo Quanto uma arma ali de fogo Então vai ser uma skill ali mais mista Eu não entendi direito o que vai funcionar O que vai influenciar na história ali Se você escolher cada classe Mas pelo que parece Cada classe ali vai ter um objetivo Por exemplo A classe ali sei lá Dos Clérigos Quer proteger ali A natureza da terra E a classe ali dos Outlocks Quer encontrar mais petróleo Pra fabricar ali mais armas Então Você vai poder escolher ali De acordo com o que você preferir E vai ter ali o padrão Que a história vai seguir Bom O vídeo que tá passando aí de fundo Que eu mostrei aí pra vocês No caso do novo trailer Que saiu ontem aí do Linux Eles falaram um pouco sobre os Berserkers Que no caso seriam ali Um pessoal que é meio andarilho né mano Eles ficam mudando de casa Constantemente Depois do Apocalipse Eles encontraram ali uma casa Só que eles não querem utilizar máquinas Eles querem utilizar mais magia ali Pra fazer as coisas O que é bem top mesmo A ideia ali dos Berserkers De ser mago E um tanque ao mesmo tempo né mano Então Ele vai ser aquele mago Que utiliza corpo a corpo Pra poder lutar O que é muito fera Bom Os Berserkers eles vão ter mais vida Vão ser uma classe mais tanque O que vai ser bem interessante mesmo Vamos esperar pra ver os outros trailers Se eu não me engano Eles vão postar trailers ali Das outras classes Pra gente poder É Escolher já a nossa classe Bom pessoal Eu tô muito Esperando esse jogo Cara Porque Bom Vai ser muito fera mano Um RPG ali Futurístico Com Magia E elementos ali Um pouco no estilo de Sky Tem uma ideia muito top Bom pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta aí o que você achou Desse vídeo Não esquece de deixar Aquele comentário também E me seguir lá Nas redes sociais O link vai tá aí Na descrição Bom É nóis Valeu E eu te vejo No próximo vídeo